Oi, Platino! Como é que você tá, Bem? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Galera, vamos matar logo o Platinovski que tá cantando da Goyngdip do Alpha, Tropa. Olha as ideias, Platinovski! Oi, Bem! Bem, morreu uma bosta. Platinovski que tá com o Alpha, Bem. É, Platinovski, como é que tá a vida aí no Ouro 2, Bem? Como é que tá a sua vida aí na conta nova, Platinovski? Que com duas horas só... Platinovski! Tomou o banzinho, Platinovski, pra quem não tá sabendo ainda, né, galera? Provavelmente todo mundo já deve tá sabendo disso, né? Mas, ah, Garena, olha. O Leste, né, Tropa? A empresa do Leste, finalmente, né, Tropa? Começou a dar o famoso ban nos reembolso. Abam! Finalmente, né, Tropa? Depois de muito tempo, conseguiram, então, começar a dar ban, né, Tropa? Nesse negócio de reembolso, né? Quem fez reembolso, então, tá tudo lascado, Bem. Abam! Mas falta de aviso não foi, né, Platinovski? Eu sempre avisei. Platinovski, isso não vai ficar assim, Tropa. Isso aconteceu no Free Fire também, galera. Esse negócio de reembolso, as coisas aí. Tropa, uma hora de escobre. Como diz o ditado já antigo, né, Bem. Tudo que é bom dura pouco. Então, agora, a alegria do Platinovski foi tudo embora. O Platinovski era mestre e voltou pro ouro 2, né, Platinovski? Voltou tudo pro peladinho, Bem. Todo mundo tendo que criar conta nova e outra, né, Tropa? Se eu não me engano, o banheiro é o IP do celular também, né, galera? Então, o pessoal que fez isso aí tá tudo lascado, né, Tropa? Vai ter que comprar outro celular, né, Bem. Ou, sei lá, fazer o que dá pra fazer aí pra poder jogar de novo, né? Dizem que se formatar o celular e baixar de novo, ele banha o IP, né? Mas eu acho que não, Tropa. Eu já... Já perguntei isso aí pra outros que tomaram o banho aí. Esse negócio de reiniciar o celular, assim, não muda nada não, Tropa. Porque você muda, reinicia o celular, mas o IP é o mesmo. E aí vem de fábrica, não adianta você reiniciar o celular. Só que tem muita Platinovski também que foi Spare, né, Tropa? Que usou essas coisas aí, sabendo. Já a galera que geralmente usou hack, né, Tropa? No Lash e em outros jogos. Que já entende como é que funcionam essas coisas. O que que eles fazem, Tropa? Eles usam root. Eu acho que é root, hot, sei lá. Alguma coisinha, Tropa. É um nome parecido com esse daí, tá? Que faz o que, Tropa? Que esconde o IP do celular, tá? Então, quando toma ban, toma ban no IP do celular. Porém, como tá usando esse tal de root aí, que eu não sei o que que é isso. E aí, simplesmente cria outra conta, Tropa. Ele só vai mudando o IP do celular, tá? Então, ele cria quantas ele quiser. É isso que os hackers geralmente usam, né? Porque eles usam root no celular. Eu acho que é esse o nome, Tropa. Vou falar root, tá? Se não for esse nome, vocês comentam no... Colocam no comentário pra eles saberem o nome certinho. Mas acho que é root, sim. Enfim, esse root, galera, é uma espécie de aplicativo aí que esconde o IP do celular, tá? E aí a galera toma ban e toma ban no IP, né, Tropa? Nas coisas, tudo. Só que ele só pode... Só simplesmente precisa criar outra conta. Só isso. E é por isso que hack, geralmente, toma ban e volta de novo, né, Tropa? Porque ele sempre usa o mesmo celular, tá? Ele toma ban, perde o IP do celular, só que ele consegue, né, criar outro, né, Tropa? Então, ele cria quantos que ele quiser, tá bom? Essa é a vantar, né? Uma coisa que eles deveriam fazer, galera, pra acabar de vez com a questão de hack do leste, Tropa, era a questão aí de aumentar o valor, né? Já que eles não querem tirar o valor, que querem ganhar dinheiro, né, Tropa? Platinha safado. Ele que tá lá tentando me dar gol em desí, Tropa. Olha, Platinha! Vem cá, vem. Vem, toma, entramontina. Toma, entramontina. Tomou 36, Platina. Tomou mais 36. Opa, ficou bugado no ar aí. E bem, vem aqui, Platinha, você vai tomar mais a tramontina do alfa, mas você morre. Acabou as balas, como morreu com a bosta? Platinha respeita o alfa, bem. Tramontina. Plim, plim. Forte rápido é tramontinho, né, Platinha? Muito obrigado pela doze, viu? Coitado, tá prob já o coitadinho, Platinha. Tá prob. Tá nem pobre, não. Ele tá prob. Ah, bã. Beleza? Eu lembrando vocês também que essa conta aqui, Tropa, eu vou dar uma parada de jogar com ela também, tá? Eu vou voltar a jogar na minha conta principal, né, Tropa? Porque agora acabou esses negócios de talento full, né, Tropa? Então agora volta a ter ânimo, né, Tropa? Pra jogar o jogo, né? Jogar PVP justo, né, Tropa? Se tiver talento, pelo menos a pessoa gastou dinheiro com aquilo lá, né? Então a pessoa também não vai ser tão burra assim de gastar tanto dinheiro. Bom, apesar que tem platina aqui, só faz platinagem, né, Bem? E o dinheiro deles também faz o que quiser com o dinheiro, né, Tropa? Mas enfim. A quantidade de gente que tem coragem de gastar tanto dinheiro assim no jogo, né, Tropa? Pra upar talento e upar skin e não sei o quê. Enfim, é bem menos, né, Tropa? Então, é... Vou dar uma parada aqui. Ah, bama! Então acaba sendo... Ai, platina safada. Acaba sendo bem pouca gente, né, Tropa? Então agora, querendo ou não, só acaba esses platinas que você encontrava aí tudo full PVP, né, Tropa? Tudo full de talento, essas coisas. Você vai encontrar isso tudo de novo aí com conta nova ou alguma coisa assim, né, Gal? Então vai voltar a ter um pouco mais de justiça no jogo, né, Tropa? Apesar de ser injusto de qualquer forma, né? Porque quem gasta dinheiro no jogo fica melhor do que a gente. Ó, platina, morreu com a bosta? Ele não morreu não, né? Ah, morreu sim. É porque a alma dele tá aqui, né? Tem que avisar ele, Tropa. Tem que avisar... Tipo assim, você matou o corpo do Platina? Só que daí você tem que avisar a alma dele. Ó, mas pode cair, viu? Você já morreu também. O seu corpo não tá aqui mais não, bem. Ele deu um tiro ainda, coitado. Ah, isso aqui é só a base? Toma, morreu com a bosta? Oxe, não morreu não agora. Morreu, pronto. Tá com tempo de cama, Platina? Fica parado aí, ô infeliz. Toma, minha montinha também. Vai, abre a porta aqui agora. Vai, abre a porta, Platina. Acho que ele só tem uma cama aqui, Tropa. Se ele tiver só uma, eu já vou raidar esse negócio. Ih, nem cama ele tem aqui não. Coitado, galera. Olha lá, o teto de pedra. Ah, eu vou raidar, não tô nem aí. Acho que ele tá aumentando a base dele aqui, Tropa. Coitado, Platinosa, viu? É, Platina. Bom, galera, então eu confio aí pra você, né, Tropa. Essa conta que agora eu vou dar uma abandonada nela, né, Tropa. Eu vou deixar ela encostada aí. Eu ainda vou jogar esse servidor aqui com essa conta. Mas depois eu vou dar uma aquietada com ela. Vou voltar a jogar na minha conta principal, né. A segunda conta principal, né. Porque a minha primeira conta principal é a do iPhone, né, Tropa. Eu não posso tentar recuperar aquela conta, né. O que eu quero, na verdade, é saber o motivo, né, Tropa. O motivo do ban. Mas, enfim. Depois, conforme eu vou fazendo isso aí, Tropa, eu volto com vocês, tá. Apesar que também, se eu recuperar aquela conta lá, eu vou acabar vendendo ela, galera. Porque ela é uma conta de iOS, né. E eu não consigo logar nela no Android, né, galera. Pra quem não sabe, Tropa. Por exemplo, no Leste, é o único jogo que acontece o seguinte. Se você cria uma conta no iOS, no celular iOS, que é um iPhone. Você não consegue jogar nela no Android, tá. Independente. Ah, Alfa, mas eu criei a minha conta no Facebook, Alfa. É só baixar o Facebook no iPhone, eu consigo jogar. Não, Pratinha. No Leste, você simplesmente não consegue, tá bom. É como se fosse um outro tipo de Facebook. Um outro aplicativo que você usasse, tá. Simplesmente não dá. Ah, bã. Eu não sei o porquê isso, não sei nem como que eles fizeram isso, né, galera. Porque o aplicativo é o mesmo, né. No caso, o Facebook ou o Google aí, dá pra você jogar também no Android, né, galera. Então, eu não sei como que eles fizeram isso aí. Mas se você logar no iPhone ou no Android, é totalmente diferente, Tropa. Independente se é a mesma conta, tá. Quebrei o gabinete? Quebrei. Agora deixa assim também. Tá, vamos embora aqui. Vamos levar o nosso trucho embora logo. Bom, galera. Outras coisas também que hoje eu dei uma organizada, Tropa. Na questão aí do canal, tá, galera. Questão de TikTok, Instagram, Facebook, essas coisas. Galera, o TikTok, eu até cheguei a excluir ali o TikTok, tá, galera. Então, agora o canal não tem mais TikTok, tá bom, Pratinoves? Vai, bem. Tá aqui na base do iPhone. Pelo povo, tome. Tome. Eu vou lá na base dele, Tropa. Não vai ter jeito. Isso, usa o Reviver. Vai, platinha safado. Eu vou ter que ir lá na base dele, galera. Esse platinha não sai daqui perto da minha. Ele tá me perturbando demais já. Eu vou ensinar pra esse platinha que posso passar na canoa. Pera aí que eu tô chegando, viu, platinha safado. Então, o que acontece, galera. Eu modifiquei um pouco essas coisas, tá. Então, o Instagram e o TikTok, tá, galera. Eu tinha criado aí só pro canal. Eu excluí os dois. E agora eu tô usando os pessoal, tá, Tropa. No caso, o Instagram e tudo que eu postar pra vocês. Questão de jogo. Enfim, galera. As coisas pessoais aí tá tudo no Instagram, tá bom. Lembrando que o Instagram também tá aqui na descrição do vídeo, viu. Então, corre lá e segue o Alfa no Instagram, bem. Então, galera. Tem o Instagram, que era o meu Instagram pessoal, né, Tropa. Privado. Agora eu deixo ele público de novo. E ele continua sendo o Instagram do canal, beleza. O Instagram, o TikTok, no caso, não vai ter por enquanto, tá, galera. Não vou mexer com essas coisas aí por enquanto. Vou deixar assim mais pra frente. A Costa TV continua normal, tá, Tropa. Renovei o contrato de lá. Então, agora a gente vai continuar na Costa TV também, tá. A Costa TV, galera, não vou deixar o link pra vocês aqui agora ainda. Porque eles ainda tem que me mandar o link especial, tá, galera. Pra me deixar nos vídeos aí pra vocês, beleza. Então, Tropa, outra coisa também. O Facebook, tá, Tropa. Aquele Facebook lá que era, se eu não me engano, Marcos Alfa, né. Que era o nome do Facebook. Ah, Dan. Aquele Facebook foi excluído também, tá, Tropa. Agora eu tô usando o meu Facebook principal, tá. Um que eu tinha até esquecido a senha dele há muito tempo. Se eu não me engano, é esse mesmo Facebook que eu uso pra logar na conta principal, né, Tropa. Do iPhone que eu tinha na época. Que é a que tomou ban o ano passado, que eu falei pra vocês. Na verdade, acho que foi o ano retrasado, né, galera, que tomou ban. Nem sei, na verdade, como tomou ban, né, Tropa. Eu sei que o ano passado eu fui logar nela e eu tava banida, né. Porque tem muito, né. Eu já tenho uns três anos que eu não jogo nela por causa da... De ficar saindo, né, Tropa. Que era um iPhone 8. Até hoje ainda eu uso o iPhone 8, né. Mas, enfim. Vou logar, mas dificilmente criei outra porta do Android, né, galera. Criei, comprei um celular próprio aí só pro canal mesmo, só pra dar vídeo. Abama. E acabamos ficando pra trás, né, bem. Então, Pratinovins, que vocês já fiquem sabendo, viu, Pratinovins. Galera, outra coisa também, eu tô gravando vídeos no Project Evo, Tropa, lá com o... Esteluto, tá, Tropa, lá do Free Fire, tá bom. Então, se vocês verem o Alpha aí no servidor, é eu mesmo, tá, galera. Eu não tô gravando vídeo pra vocês aqui, mas eu tô jogando em Alpha aí, gravando, tá bom. E em breve eu começo a postar vídeo pra vocês normal aí de novo de Mission Evo, bem. Beleza, Pratinovins? E como eu sempre falei pra vocês, tá, galera. Eu não entro no servidor, fico com o Lutz e o Lutz e o Lutz, tá, galera. Tenho muita gente. Esse dia mesmo entrei no servidor, cheguei dedicado a comprar aqui. Eu tava de... Na outra conta minha, Tropa, aquela conta chinesa lá do Evo. Ah, mano. Nossa Senhora. Coitado pra ti, né, Tropa. Tava com aquela conta com nome chinês, galera, lá no Mission Evo. E um Pratinovins mandou mensagem pra mim, galera, perguntando se eu não podia doar Lutz pra ele se passando por mim, galera. Ah, essa ideia do Pratinovins. Só que ele não sabia que era eu, né, galera. E eu conversei com ele. Ele entendeu que esse tipo de coisa não é legal, né, Tropa. Não pode fazer esse tipo de coisa, né. Porque tem gente que realmente cai, né, galera. Acha que é o Alpha mesmo de verdade. Porque a pessoa, às vezes, tem até preguiça de olhar o ID, né, Tropa. Eu sempre mostro pra vocês o ID, tá, galera. Quando eu entro no servidor, galera, se eu for fazer alguma coisa igual esse vídeo que eu tô, por exemplo, gravando com o Esteluto lá, Tropa. Eu entro no servidor com a minha conta principal e aviso. Ó, galera, não tô jogando sério no servidor. Tô simplesmente aqui pra ajudar o Pratinovins lá pra poder gravar o vídeo que ele precisa. E quem quiser ajudar vai ser bem-vindo, né, Bench. Joga todo mundo junto e todo mundo se ajuda, tá. Mas nem na hora de gravar o vídeo, aí tem que ficar só eu e ele, né, Tropa, no caso, pra poder gravar esse vídeo privado, hein, Tropa. Um vídeo especial que ele precisa gravar, tá bom. Assim, do mesmo jeito que aconteceu no caso do Black lá, tá bom, Tropa. Mas sempre quando você vê... Ah, bama! Sempre quando você vê alguém entrando no servidor, Tropa, se passando pelo Alpha aí, pedindo loot, pedindo alguma coisa. Galera, toma cuidado, Bench. Não é o Alpha, tá. E o Pratinovins também fica fazendo esse tipo de coisa. Pratinovins, toma cuidado, Pratinovins. Não faz esse tipo de coisa, porque isso daí é feio, Bench. Na hora vão descobrir quem é você e você tá lascado, Pratinovins. Nós vamos ficar espalhando. Ah, Bench. E aí você tá lascado, Bench. Depois fica lá... Ai, meu Deus, eu não queria fazer isso, era só uma brincadeira, né. Mas a brincadeira é que tem coisa que não pode fazer, Tropa. É complicado, né, Bench. É igual o Alpha, por exemplo. Depois que você queria poder de influência, Tropa, tem coisa que eu não posso falar, por exemplo, aqui pra vocês. Por quê? Porque tem influência, Tropa. Querendo ou não, eu acabo influenciando outras pessoas, né, Pratinovins. Então, tem coisa que eu tenho que cuidar de hoje, de agora pra frente. Tem coisa que eu tenho que cuidar de falar pra vocês, Tropa. Eu não posso sair falando qualquer coisa, tá. Porque você tem influência sobre outras pessoas, né, Tropa. Você consegue influenciar outras pessoas, né. Então, você tem mais responsabilidades, né, Bench. Apesar que o Alpha não tem responsabilidade, né, Pratinovins. O Alpha só quer rai das bases do Pratinovins. Pratinovins. Cuidado com o banzinho, Pratinovins. E você, Pratinovins, já tomou o seu ban hoje, Pratinovins? Bom, uma coisa também, galera, que eu percebi é que tem muita, mas muita gente, galera, que tomou ban, né. Por causa desse negócio do reembolso. Então, por consequência disso, Tropa, eu acredito que o jogo não vai deixar por isso mesmo, tá. Não vai deixar esse negócio de ban. Então, eles vão deixar alguma brechinha ali pra você conseguir desbanir sua conta, tá. Então, é bom você correr atrás, Tropa. Vai lá no Discord, procura com alguém. Provavelmente, Tropa, eles vão deixar alguma coisa aí, alguma brechinha pra que você consiga recuperar sua conta, tá. Porque tem muita, mas muita, muita gente meio que tomou ban, Tropa. Então, o público do jogo em si, do BR, por exemplo, vai cair bastante, né, Tropa. E eles não vão deixar isso acontecer. E é da mesma forma que eles não vão deixar acontecer a questão do reembolso. Da mesma forma, também, eles não vão deixar acontecer o jogo morrer de vez, né, Tropa. Então, pode esperar, Tropa. Pode não ser hoje, nem amanhã, mas uma hora ou outra, eles vão deixar uma brechinha aí pra você conseguir recuperar sua conta. Então, fica de olho lá no Discord, alguma coisa assim. Abre. Eu falei pra vocês, né, galera. Esse negócio do ban, é certeza que ia cair, né, Tropa. Só que eles não podiam banir, no caso, na minha opinião, né, galera. Eles não podiam banir, no caso, o IP do celular, né. Eles tinham que banir a conta, igual aconteceu no Free Fire, né, Tropa. Eles baniram a conta do jogador e deixava um negativo lá, né, Tropa. Então, se a pessoa, pra jogar na conta de volta, ela só pagar o que tinha feito o reembolso, né, Tropa. Pagar o que tinha, né, entre aspas, roubado, né, bem, da empresa. Aí, ele conseguia jogar na conta de volta. Só que, pra isso, ele teria que pagar, né, Tropa. Ou seja, a pessoa não tomava ban no IP do celular, né, galera. Ela tomava ban na conta, tá. E ficava o negativo lá na conta, até a pessoa terminar de pagar o que tinha feito o reembolso, né. Então, eu acredito que o Lash vai ser alguma coisa parecida com isso aí, Tropa. É uma forma que eles vão achar de banir a galera, que fez a injustiça, né, Tropa. Fez coisa errada. Vão banir a galera e, ao longo do tempo, vão deixar uma brechinha pra galera continuar jogando, né. Só que, no caso, com uma conta nova, né, Pratina. A não ser que você tenha dinheiro pra pagar os reembolsos que você fez, né, Bem. Que foi alguns milhões, né, Pratina. Se sentiu rico, né, Bem. Pratina. O ourinho, Pratina Oviski. Vai voltar pro ouro 2, Bem. Tudo ouro agora no Pratina. A conta nível ouro do nível 1, né, Pratina Oviski. E eu espero que você vai ter... Ah, agora vai ter que recuperar... Recarregar no jogo de novo, né, Tropa. Mesmo que consiga recuperar o IP do celular e tá banido. Vai ter que gastar dinheiro pra poder jogar em servidor oficial, né. Ou então, é... Jogar 80 horas, né, Tropa. Se eu não me engano, são 80 horas pra você conseguir jogar em servidor oficial. Bom, galera. Outra coisa também. O microfone é pra chegar hoje ou amanhã, tá, galera. Já tava vindo pra cá, pra cidade aqui. Onde eu moro no interior, né, Tropa. Tá chegando até rápido. Então, já vou começar a fazer a live pra vocês semana que vem, tá, galera. Semana que vem vai ser top, Tropa. E eu tinha... Outra coisa também, galera. Eu tinha falado pra vocês a questão aí do... De fazer as lives aqui nesse canal principal, né. Mas eu acredito, galera, que o canal de lives lá vai ficar pra lives mesmo, tá. E esse canal aqui eu vou deixar só pra vídeos mesmo, tá, Tropa. Então, pode ser que eu não faça essa... Essa separação, né, Tropa. Quer dizer, pode ser que eu não faça essa separação de live. De um canal só de live e um canal só de vídeos, né. Porque eu vi muitos comentários dos Platina falando que quando você faz live e vídeo no mesmo canal, acaba o YouTube não notificando, no caso, os vídeos, né, Tropa. E eu dei uma investigada aí nos gráficos, essas coisas aí. Conversei com outras pessoas também que trabalham já com o YouTube há mais tempo. E parece que realmente, Tropa, parece que se você fazer live e vídeo ao mesmo tempo... Ah, bamba! No mesmo canal, realmente, o YouTube começa a notificar só as lives e não notifica mais os vídeos, né. Então é por isso que a galera aí, esses YouTube grandes, geralmente, tem outros canais também, né, Tropa. E foi uma coisa certa que eu fiz, né. Vai subir? Tietinho, você vai acordar na praia, pra gente não é uma vez que... Você vai acordar na praia, Platina... Ah, mas você vai. Ah, bando. Beleza. É, esse negócio da live, Tropa, eu tenho que... Um outro negócio também que eu tenho que baixar, eu comprar, não sei. Caramba, o Platina Safado foi chegar bem agora, hein, Felizardo? Lembrando que tá no segundo dia do servidor aqui ainda, tá, Tropa? O primeiro vídeo aí do... Primeiro dia do servidor. Se você não assistiu ainda, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, viu. Vem, 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 vem cá, Platina Safado. Pia da mãe, eu achei que ele ia vir pra cá, Tropa, não veio. Que feliz. Deixa eu impar logo essa base que eu tinha raidado, galera. Do lado da dele aqui, né, mas depois eu vou raidar aquele Platina ali, Tropa. Não vou deixar isso, não. Mas não vou deixar barato mesmo, velho. Vai acordar na praia, Platina Safado. Tá se achando porque conseguiu segurar o raio do alfa? Ah, mas não vai segurar mesmo. Eu vou raidar você, Platina Safado. Tome, Tramontina. Tome. Vem aqui, Platina. Vem aqui, Platina. Vem aqui, Platina. Tome, Tramontina. Vem aqui, Platina, Alvesque. Tome, Tramontina. Meu Deus do céu, acerta. Tome. Mais 36. 2 de 36. 64. Opa, 72 já, Bem. Ih, bastão. É paulada contra o ferro, Platina. Vem com o pau que o alfa vai com o ferro, Bem. Vem aqui, Platina. Que tem. Tem. Morreu a bosta. Platina é feitosa, Bem. 109 na testa, Platina. Coitado, Platina. Jesus amado. Vê se eu consigo dar um famoso Gug Deep nele que também é, Tropa. Bom, voltei aqui na base, galera. Eu vou fazer umas bombinhas aqui. Vou voltar lá e vou raidar aquele Platina, Tropa. Vou raidar aquele Platina, galera. Não vou deixar barato. Mas isso, Bem, vai ficar para o vídeo de amanhã, Platina. Ó, isso que é isso mesmo, Bem. Então amanhã tem continuação desse vídeo aqui, galera. Vou voltar lá e vou raidar aquele Platina online para ele aprender, Bem. Então deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Valeu e tchau. Obrigado. Fui.